Você vai aprender física, eu garanto! Dentro de um recipiente contendo água, existe uma fonte luminosa emitindo um raio de luz monocromático como mostra a figura. O ar tem índice de refração 1, enquanto a água tem índice de refração raiz quadrada de 2. O maior ângulo da incidência entre o raio de luz e a interface formada entre a água e o ar, de modo a ocorrer refração luminosa, é... Fera, dá uma olhada! A fonte luminosa está na água e a luz está indo da água para o ar. E ele quer saber qual é o ângulo máximo para que haja refração. A gente está falando do ângulo limite e o seno do ângulo limite é a razão entre o índice externo, que é sempre o menor, que no caso é o ar, sobre o índice interno, que é sempre o maior, que no caso é a água. Substituindo as informações, a gente tem que o seno do ângulo limite vai ser igual ao índice do ar, que é 1, sobre o índice da água, que é a raiz quadrada de 2. Eita, Ives, como é que eu resolvo isso aqui? Simples, como tem uma raiz aqui no denominador, a gente vai racionalizar multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor, que é o que está no denominador. E aí eu vou ficar, então, que o seno do ângulo limite vai ser igual a 1 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2. Então, eu tenho que o seno do ângulo limite é a raiz quadrada de 2 sobre 2. E aí eu preciso saber qual é o ângulo que no primeiro quadrante tem seno raiz quadrada de 2. Esse ângulo é o ângulo de 45 graus. Simples assim. A alternativa que diz isso pra gente é a da letra E, de eita, poxa, essa foi até tranquila. Tranquila porque você sabe o que fazer, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Em um equipamento de endoscopia, a luz que ilumina o campo para exame é produzida pelo dispositivo e conduzida por um feixe de fibras óticas até o local que será iluminado. Quando a gente fala de ângulo limite, fera, é muito tranquilo. O seno do ângulo limite vai ser igual à razão entre o índice do meio externo, que é sempre o menor, n menor, sobre o índice do ângulo interno, que é sempre o maior. Para haver reflexão total, o raio tem que vir para a interface a partir do meio de maior índice. No caso da questão, o seno do ângulo vai ser igual à razão entre o índice do ar, que ele diz na questão que é 1, e o índice da fibra, que diz a questão que é 1,5. Multiplicando por 2 em cima e embaixo, para tirar essa vírgula, fica 2 terços, que seria uma dízima, 0,6666666, então eu posso aproximar para 0,67. Então, o seno do ângulo limite é aproximadamente 0,67. E a alternativa que diz isso para a gente é da letra D, de Detona, fera. Esse é o seu ano.